O fato foi registrado pelo pessoal da Guarda Municipal aqui na Avenida Filadélfia durante a madrugada aqui em Araguaína. A informação é que o motorista que dirigiu um assaveiro branco, ele bateu em um motociclista. Estaria na contramão o rapaz da assaveiro, mesmo assim ele não teria parado para dar socorro à vítima. Após a Guarda Municipal perceber a infração, tentou abordar o condutor, mas ele seguiu, olha, vem pra cá. Na Avenida Filadélfia, ele resolveu andar e aí, ó, mesmo com essa placa aqui indicando que é contramão descer na Ademar Vicente Ferreira, foi isso que o motorista fez. Ele desceu na contramão na Avenida Ademar Vicente Ferreira e aí provocando outro acidente. Vem pra cá, Paulo, mostrar. Pra você que está em casa sabe muito bem que a Avenida Ademar Vicente Ferreira é sentido centro à Avenida Filadélfia. Só que, segundo a Guarda Municipal, o rapaz resolveu descer, que é contramão. E aí, alguns veículos vinham de lá pra cá. Já na Tocantins, esquina exatamente do hospital regional aqui na cidade de Araguaína, o rapaz teria se envolvido em um outro acidente de trânsito, batendo dessa vez em um carro e o motorista é de aplicativo. Que história é essa, não? Foi aí, então, que o carro dele não conseguiu mais funcionar, não andou mais. A polícia, então, foi acionada também. A polícia militar esteve no local e, junto com a Guarda Municipal, conduziu o motorista até a central de flagrantes aqui em Araguaína. A informação é que o rapaz aparentava sintomas de embriaguez, porque andar na contramão na Filadélfia, descer na contramão na Avenida Ademar Vicente Ferreira é algo realmente muito perigoso. Ele foi perseguido pela Guarda Municipal e teria se envolvido nesse outro acidente, já próximo ao hospital regional aqui na cidade de Araguaína. O caso, carro apreendido, ele encaminhado exatamente ao delegado plantonista. Segundo informações ainda, o motorista e as vítimas envolvidas nesse caso, todos estarão agora à disposição da Justiça. Legenda Adriana Zanotto